Bem galera, hoje trazendo a parte 3 de como modelar Shoto Todoroki em massinha de biscuit articulado Pra quem não viu, na parte 1 eu ensinei a como fazer o formato do corpo Na parte 2 eu ensinei a como fazer os detalhes do corpo E aqui eu vou estar ensinando a como fazer os detalhes da cabeça e uns efectezinhos No caso esse daqui é o de gelo, eu fiz dois efectezinhos pro lado de gelo dele Eu vou ensinar com o lado de fogo, que é um procedimento parecido, só que tem uma, duas diferenças, ok? Então vamos lá, primeiramente vamos começar fazendo a cabeça A cabeça pra quem não viu a parte 1 eu ensinei a como deixar ela nesse formato aqui E bem, pra fazer a cabeça dele como se ele estivesse normal, sério A cabeça reta assim, aí só faz o nariz Mas se vocês forem querer fazer ele com a boca aberta, dele gritando Ou então os dentes rangendo, vocês tem que fazer o que? Vocês vão precisar de uma ferramenta que corte a massinha Por exemplo, um bisturi ou então um estilete bem afiado, no caso Peçam ajuda para um adulto Pra que possamos cortar um triângulo aqui da boca dele Estão vendo que tem um pedaço faltando? Então é isso que a gente tem que tirar da boca dele Aí no caso, pra fazer os dentes dele pelo lado de dentro A gente faz o que? A gente pega uns pedacinhos de massinha Desse jeito E adicionamos aqui Dessa forma Desse jeito Vai ficar mais ou menos assim É meio ruim de ver porque tá tudo branco Aí é meio chatinho isso Mas é o seguinte A gente pega uma ferramenta que é pontinha de silicone E vamos aderindo e alisando aqui por dentro da boca dele Que é pra deixar no formato certo os dentes Ó Dessa forma tem que ficar Aí Ok Agora a gente pega qualquer ferramenta que possa empurrar a massinha um pouco No caso estou usando uma ferramenta que é pontinha de silicone Aqui de um lado é esse retângulo e do outro uma gotinha E a gente faz a divisão aqui ó Dos dentes deles Deles Dos dentes dele Ok Dar uma empurradinha aqui Pros dentes dele ficarem mais retangulares E mais pra dentro da boca Não ficar tão pra fora Também apertar um pouco mais nessa região Que é pra deixar mais aberta a boca dele Ok Daí a gente dá uma empurrada aqui assim ó Na massinha Que é pra deixar mais aberta a boca dele Não Ok Vai ficar mais ou menos assim Dar uma arrumadinha aqui nos dentes Daí Vai ficar dessa forma E comentem aí embaixo galera O que vocês estão achando Dessas seriezinhas aqui Onde eu pego um personagem Pra modelar em biscuit E com articulações Deixem aí nos comentários O que vocês acham Se vocês estão gostando O que vocês acham que poderia ser um pouco diferente Etc Ó Agora a gente pega um pouco de massinha De biscuit E adicionamos na lateral da boca dele Desse jeito Como a ferramenta aqui é pontinha de silicone A gente vai aderindo E alisando Por fora aqui Que isso daqui é pra representar A bochecha dele Porque quando a gente abre a boca Os nossos lábios Eles vão para o lado E a bochecha fica mais retraída E é pra representar Essa parte que fica retraída da bochecha Daí vai ficar dessa forma Daí em volta a gente adere Dessa maneira Ok Vai ficar mais ou menos assim Calma Deixa eu dividir os dentes dele Naquele canto Que eles se uniram de novo aqui Ok Vai ficar mais ou menos dessa forma Aí Pronto Aí para o nariz dele A gente pega um pedacinho de massinha De biscuit Ó Mas é um pedacinho bem pequeno mesmo Fazemos uma pequena pontinha E adicionamos aqui Opa Então a gente adiciona aqui E aderimos De todos os ângulos Porque como ele é um personagem De desenho Então o nariz dele é mais Ponte agudo e fininho Dessa maneira A gente adere E temos que deixar a pontinha do nariz dele Bem fininha Desse jeito Pronto Pronto Vai ficar mais ou menos assim Ok galera Calma Deixa eu dar uma empurradinha aqui Pronto Ah E esse barulho de fundo É que aqui na minha cidade Onde eu moro Tá chovendo Aí tá fazendo esse barulhinho gostoso De chuva Deixa aí nos comentários galera O que vocês gostam de chuva Vocês gostam de tempo frio Qual é o clima favorito de vocês O meu é o frio Eu não sou muito chegado no calor não Prefiro muito mais o frio e chuva Ó E pra fazer a orelha dele A gente pega um pedaço de massinha De biscuit Desse jeito Achatamos E temos que deixar ele Nesse formato Mais ou menos assim Ok Então a gente coloca Aqui na lateral da cabeça dele E aderimos Dessa forma A gente dá uma empurrada também Pra deixar ela mais espaçada E mais aberta Aberta não Mais larga Aí a gente adere um pouco Aqui atrás Desse jeito Ok Aí a gente faz Essa curvinha aqui No centro da orelha Fazemos um Damos uma empurradinha Na massinha pra frente Depois jogamos aqui Por cima de novo Vai ficar mais ou menos assim A orelha dele Ok Mas Pra quem lembra Pera Deixa eu desfocar um pouco aqui Mas pra quem lembra Eu tinha dito Que eu já ia Que eu ia fazer ele Com mais de uma cabeça Pra ter mais expressões Pra ele ter Bem As outras expressões Que ele faz com o rosto Então Essa cabeça aqui É dele gritando De raiva Embora não dê pra ver muito isso Porque A boca ficou muito junta Mas Tá aqui Eu já tô com a segunda Cabeça dele Semi Feita aqui Essa aqui Eu já vou ensinar A fazer outra parte Quando vocês Terminarem de fazer Os detalhes Da cabeça Vocês vão Pintar ela Com cor de pele No caso Pra fazer essa cor aqui Eu misturei Um marrom Claro Com branco Pra chegar Num tom de pele Aí vai ficar Mais ou menos assim Ok Daí Vocês vão ter que fazer O que Do lado esquerdo Do rosto dele Pra vocês Esse daqui É o lado direito Mas eu tô falando Esquerdo Porque é de assim Que tem que enxergar ele Ok Então Desse lado aqui Do rosto dele Aqui Só nessa região Onde vai vir o olho Dele A gente vai ter que Pintar de vermelho Eu não vou pintar ainda Ah não Mentira Eu vou pintar assim Porque tem que pintar Pra ficar pronto Já Ok A gente pega Um pouco De tinta vermelha E adicionamos Nesta lateral Do rosto dele Damos umas pinceladas Mais ou menos assim A gente dá Umas batidinhas Mesmo Ok E o tamanho É indeterminado Dessa Porque isso daqui Pra quem não sabe É a cicatriz Que ele tem no rosto Ele é que nem O príncipe Zuko Lá de Avatar Ele tem uma cicatriz No olho esquerdo Ok Pronto Tem que ficar Mais ou menos assim A cicatriz Agora vamos deixar Secar por um tempo Pra mim começar A fazer os olhos dele Primeiramente Vamos pintar Já os dentes Dele Pra pintar os dentes Com essa daqui Pra quem não tá entendendo É a cabeça dele Que ele só tá Com os dentes Rangendo Não tá gritando Que nem a outra não Então a gente Só pega um pouco De tinta branca E adicionamos Aqui Nesta região Dessa forma Com toda a delicadeza Do mundo Pra não borrar A tinta Porque não tem coisa Pior do que você For pintar E a tinta Acabar borrando De um lado E pegando No outro Ok Vai ficar Mais ou menos Assim Ah E só pra quem Não tá entendendo Tem a divisão Dos dentes Da parte de cima E da parte De baixo Da boca Só que como a tinta Tá úmida Então não dá Pra ver direito Mas daqui um tempinho Que já tiver seca A tinta Aí já vai Dar pra ver De boa Ok Agora vamos Fazer os olhos Eu vou fazer os olhos Aqui na parte Vermelha Porque fica mais Nítido De enxergar Deixa eu dar Uma aproximada Ok Ó Pra fazer os olhos Dele Nós Nós pegamos Qualquer ferramenta No caso Eu tô usando Um boleador Esse boleador Que é tortinho Pro lado Pra pingar A tinta Branca Aqui ó No rosto Dele E delicadamente Vocês vão dando Uma leve Espalhada Na tinta Pra ela ficar Um pouco Mas bem pouco Maior Do que o olho Dele mesmo Do que a Volta que vai ter No olho Mais ou menos Essa quantia Aqui tá bom Vou fazer bem rapidinho Aqui do outro lado A gente pega um pouco De massinha E vamos Pingando Aqui em volta Do rosto Dele Desse jeito E comenta E comenta Embaixo galera Quais seriam As suas Individualidades Em resumo Quais seriam Seus poderes Se vocês estivessem No universo De My Hero Academia Bom O meu Já disse Um monte De ver Mas eu Teria os poderes De controlar Absorver E me tornar Numa forma física Dos quatro elementos E os derivados Dele Por que? Porque eu acho Muito da hora Esse poder Eu gosto Pra caramba Tanto é que Um dos Que uma das minhas Séries favoritas É Avatar Principalmente A Lenda de Aang Na minha opinião É melhor do que A Lenda de Korra Eu nunca assisti A Lenda de Korra Mas parece ser Legal também Ok? Tem que ficar Mais ou menos Assim ó Os olhos dele Tá Vou esperar Secar um pouco Pra ensinar Como que pinta A pupila E faz o contorninho Dos olhos Ok galera Continuando aqui A modelagem Do Do Shoto Todoroki Eu já fiz aqui Um olho dele Já deixei prontinho Aqui Praticamente Esse olho Já tá finalizado Vamos fazer O outro aqui Agora E bem Primeiramente A gente vai pegar Um lápis Sim Pra fazer as linhas Do olho A gente vai estar Usando um lápis Pode ser um compasso Uma lapiseira Qualquer coisa Lapiseira eu acho Que é melhor ainda Porque lapiseira Tem uma ponta Mais fininha Aí fica ainda melhor Ó Pra fazer o olho Dele A gente basicamente Desenha Ó A gente faz Uma linha Ó Em diagonal Assim Então a gente Puxa o resto Da linha Aqui Pro lado Ó Desse jeito Aí na parte De baixo É a mesma coisa Só que é o contrário Ó A gente faz Uma linha Reta E depois A gente puxa Pra cima Ó Desse jeito Se caso Acontecer Que nem Ali ó Ficou uma Pontinha De massinha De massinha Não Uma pontinha De vermelho Ali no canto A gente só Vai ser necessário Colocar um pouquinho De tinta Branca Ali Pra tirar O vermelho Basicamente Isso E esse Branco Aqui Que tá Pra fora Da linha Da marca Da marcação Do olho A gente Basicamente Vai ter que Passar Uma Pinceladinha De tinta Vermelha Só isso Aí pra fazer A sobrancelha Como ele tá Com a cara Mais nervosa Fazendo uma Expressão Mais de raiva A gente Puxa Aqui ó A sobrancelha Dele Mais pra cima E faz ela Mais curva Aqui assim Ó Desse jeito Essa daqui Fica um pouquinho Mais pra cima Do que essa Fazer o que Bom Depois Qualquer coisa Vocês vão Vocês consertam Ela Vocês vão Deixar ela Um pouquinho Mais baixa E a gente Só passa Um pouco De tinta Vermelha Por cima Pra deixar Ela mais Fina Aqui na parte Que ela ficou Mais pra cima Ok Agora Vamos fazer o seguinte Pra fazer a pupila Dele Ele tem um olho Diferente do outro O olho Do lado de fogo É azul E o olho Do lado de gelo É Preto Laranja Vermelho Eu não sei Até hoje Eu não sei Direito Qual é a cor Definitiva Do olho Direito Dele Mas É basicamente Um cinza Eu Nas imagens Que eu ouvi Dele É um cinza Nós A gente Pinga Um pouquinho De massinha Azul Claro Aqui Desse jeito Dessa forma Vai ficar Mais ou menos Assim Aí Quando a gente Pingar a tinta A gente vai Esperar secar E a gente faz Basicamente Uma Um risquinho Vermelho Bem pequenininho Aqui no meio Nem Nem dá Para ver Direito Aqui Dessa Forma Agora Dá para ver Melhor Que o grafite Reflete melhor Na luz Aí dá para ver Melhor Vocês vão Fazer só um Pontinho Preto Com o lápis De escrever Antes De vocês Perguntarem Eu já estou Com o corpo Dele Todo finalizado Já está Todo certo Aqui o corpo Dele Já está Tudo ok Eu tive que Juntar Tudo Por causa Da massinha Secar Bem O cabelo Dele É o mesmo Processo De fazer O cabelo Do Kirishima Do Deco Que é basicamente O que? Nós vamos Pegar Pedacinhos Nós vamos Pegar Minhoquinhos De massinha E vamos Ter que ir Colocando Calma Menos Que isso Nós vamos Pegar Minhoquinhas De massinha E vamos Ter que ir Adicionando Eita Sumiu O problema De deixar Cair É isso O negócio Desaparece Nós vamos Pegar Minhoquinhas Ou então Coxinhas De massinha De biscuit E vamos Ir colocando Assim Só que Esse É o final Do final De tudo Vocês vão Começar Aqui Pela parte De baixo Atrás Da cabeça Dele Vocês vão Fazer Uma camada Então Vocês vão Fazer Outra camada Por cima Quando chegar Na terceira Camada Da parte De trás Vocês vão Fazer A volta Inteira Da cabeça Dele Ah E lembrando Que ele tem Uma mechinha Uma mechinha De cabelo Aqui Na parte Da frente Do rosto Então Deixa eu dar Uma aproximada Ok Agora Dá pra ver Melhor Aí Quando chegar Aqui Mais ou menos Na linha Do cabelo Dele Que fica A franja Ele vai Ficar Parecendo Calvo Que não Vai ter A parte De cima E a gente Vai Sobrepondo A massinha E no Diminuindo Os pedaços Aí Pra pintar Vocês só Vão Ter que Pintar As mechas Desse lado De vermelho E as mechas Desse lado De branco Ok Aí vai Ficar Basicamente Desse jeito E a boca Dele A boca Fechada É só Uma Linhazinha Isso daqui É a boca Séria O modo Sério Dele Ok Vamos Passar Agora Para as Mãos Dele As mãos Dele Eu Fiz Três Só que Se vocês Quiserem Fazer Mais Pode Fazer Também No Caso Só falta Para mim Fazer As duas Mãos Esquerdas Dele Que no Caso É a mão Punho Fechado E a mão Aberta Só Só Esse tipo Simples De mão Mesmo Ó Para fazer A mão Fechada A gente Basicamente Pega Um pouco De Massinha Deixa eu Medir Aqui Porque as Duas Tem que Estar Do Mesmo Tamanho Ó A gente Pega Um quadrado De Massinha Aqui Ó Massinha De Biscuit É Então Do Mesmo Tamanho Essa Daqui Tá Um Pouquinho Maior Mas Na Hora Que Secar Vai Ficar Do Mesmo Tamanho Certinho Ok Aí Vai Ficar Mais Ou Menos Desse Jeito Calma Eu Vou Fazer No Braço Direito A Mão Esquerda Que Vai Ficar Mais Fácil Para Mim Poder Ver Aí A gente Coloca Na Massinha De Biscuit Desse Jeito Aí A gente Usa Uma Ferramenta Que é Pontinha De Silicone Vamos Dando Uma Apertadinha Na Massinha Desse Jeito Para Fazer Ela Ficar Mais Comprimida Ela Ficar Com Espaço De Movimento Mais Apertadinho No Arame Ok Vai Ficar Mais Ou Menos Dessa Forma É Vai Ficar Mais Ou Menos Assim Então Nós Vamos Ter Que Fazer O Que Nós Vamos Puxar Um Pouco Da Massinha Aqui Dessa Lateral Tá Meio Difícil De Ver Porque Tá Meio Claro Nós Vamos Puxar A Massinha Aqui Aí Desse Jeito A gente Achata Um Pouco Aqui Também Ó Vai Ficar Dessa Forma Ok Com a Ferramenta Pontinha De Silicone Eu tinha Esqueci De Falar Aí Com Esta Com Este Outro Tipo De Ferramenta Que É Pontinha De Silicone Nós Vamos Fazer A Marcação Dos Outros Quatro Dedinhos Dele Ó Desse Jeito Nós Vamos Fazer Três Leves Recortes Aqui Assim Ó Desse Jeito Aí Aqui Na Parte De Dentro Os Dedos Que Não Estão Cobertos Pelo Dedão Porque Como É O Punho Fechado Ele Fica Assim Ó Aí Esses Dedos Que Ficam A Mostra Que O Dedão Não Está Por Cima A A Gente Faz Um Recortezinho Aqui Por Baixo Calma Deixa Eu Tirar Daqui Do Braço Dele Que Fica Mais Fácil Aí Vai Vai Ficar Dessa Dessa Forma E A Gente Dá Uma Demarcada Melhor Aqui Com O Dedo Dele Na E Aqui A A Gente Faz Uma Dobra Duas Dobras Calma Eu Acho Que Eu Fiz Errado Deixa Eu Fiz Errado Errado A 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 E Aqui Vai Ficar Mais Ou Menos Assim Tem que formar um jota Tem que vir reto Sobe e depois faz um risquinho aqui em cima A mesma coisa do outro lado Desse jeito Dessa forma Ali Vai ficar basicamente Desse jeito Agora pra fazer a mão A mão aberta A mão relaxada A gente basicamente vai pegar Um pedaço de massinha Não muito Nós vamos achatar aqui a parte de baixo Vamos deixar bem fininha a parte de cima Desse jeito A gente também vai ter que puxar o dedão Aqui do lado Desse jeito Deixar mais fino aqui também Deixar mais fino aqui Pronto Acho que já tá bom Aí o dedão Aí o dedão a gente só dobra aqui assim Desse jeito E deixamos pra baixo Dessa forma Aí aqui Que os dedos dele estão enormes A gente recortar o excesso aqui Desse jeito E separamos os dedos com a esteca Aí Aí a gente Aí a gente retira o excesso aqui Dos dedos dele Pros dedos dele não ficarem muito compridos Ou então muito largos Aí Vai ficar desse jeito Aí a gente Aí a gente dá uma ajudinha A gente dá uma separada melhor aqui nos dedinhos dele Ok Ok Aí quando a gente separar os dedos A gente dobra uma vez Dá uma leve dobrada Duas vezes E retiramos o excesso Desse jeito Vai ficar dessa forma Aí é só deixar os dedos Retinhos assim pra baixo Meio curvos Ok Aí quando tiver mais Quando vocês finalizarem todos os dedos A gente só vai ter que Colocar Ir atravessando o arame Bem delicadamente Aqui na mão dele Dessa forma É uma coisa que eu esqueci de falar É a seguinte coisa A mão A mão aberta Relaxada E a mão aberta Como se fosse segurar alguma coisa É o mesmo processo Só muda que Pra fazer a mão Relaxada É só deixar os dedos assim Pra baixo E pra fazer a mão De segurando alguma coisa É só vocês Abrirem os dedos E deixarem numa Numa pose Mais assim Deixar os dedos mais abertos E meio fechados Ok Enfim Continuando Agora Vamos fazer os detalhes Que é o lado gelo E o lado fogo dele Primeiramente Eu vou modelar aqui Essas duas Esses dois Braceletes Que é pra basicamente Representar o poder de fogo E o poder de gelo dele Já estou com eles finalizados Mas aí eu vou ensinar em biscuit Porque os dois É o mesmo processo Só tem um pequeno detalhe Diferente E vamos ensinar agora Primeiramente A gente vai ter Eu vou estar ensinando Com a massinha de plastilina Só Que vocês vão ter que usar A massinha de biscuit Então quando eu falar Massinha de biscuit Usando a de plastilina É porque vocês vão ter que Replicar esse processo De modelagem Na massinha de biscuit Conseguiram entender? Eu espero que sim Enfim Pra fazer esses detalhes Que a gente vai encaixar Esse detalhe Eu estou fazendo Da seguinte forma É pra no caso A gente tem a mão Aí tem como retirar a mão Colocar o efeito No encaixe Desse jeito E daí então A gente coloca a mão por cima Vai ficar como se ele estivesse Usando uma pulseirinha Mais ou menos Mas o importante É que fica bem bacana Ok? Ok Tá Vamos retirar daqui Pronto Ó No caso Vamos começar da seguinte forma A gente vai primeiramente Precisar pegar um pedacinho De massinha de biscuit Isso daqui é massinha de biscuit Confia E vamos fazer o seguinte Nós vamos fazer uma minhoquinha E daí então A gente vai ter que colocar Em volta do pino Que é o encaixe da mão dele Ó Ó Mais ou menos desse jeito E vamos ter que dar Fazer uma dobrinha pra cima Nessa dobrinha pra cima A gente vai ter que pegar Pedaços De massinha Vamos adicionar aqui ó E vamos adicionar aqui ó Dessa forma E aderir Com bastante delicadeza Usando uma ferramenta Que é a pontinha de silicone Ó Desse jeito A gente Dá uma apertadinha assim Por dentro E alisamos E alisamos Dessa forma ó Desse maneira Ó A gente alisa tudo E tem que alisar bem Tem que tomar bastante cuidado Porque como é uma peça pequena É bem delicado isso Então tomem cuidado Pra não estourar Sem querer esse arquinho Agora vem o detalhe Que é insignificantemente diferente Pra fazer É O de fogo É o seguinte Vocês Acabei fazendo o fogo voar Pra fazer o detalhe de fogo É basicamente o que? Vocês vão pegar Minhoquinhas Finas De massinha de biscuit E vão ir adicionando Sobrepondo Uma a outra ó A gente vai pegando assim Fazendo desse jeito Aí a gente faz umas coisas Onduladas assim Pra parecer As labaredas Do fogo A gente vai pegando Os pedaços assim ó Desse jeito E pronto Tem que ficar mais ou menos Assim ó E a gente vai colocando Até ficar parecendo Uma chaminha Aí pra fazer o lado de gelo Vocês só vão precisar De pedaços Um pouco mais largos ó Da massinha de biscuit Vão colocar assim E com uma ferramenta Que é pontinha de silicone Vocês vão aderir De uma forma melhor Ó E vão ter Ir deixando ó Com aspectos mais Lisos Dos lados Pra parecer como se fosse Uma coisa lapidada Um cristal de gelo Digamos assim Ó Nós vamos alisando Pra deixar ele com Aspectos lisos em volta Ó Dessa forma Aí quando vocês terminarem O de fogo Vocês vão ter que pintar Com uma Com tinta de caneta Vermelha Ou laranja Eu comecei pintando De laranja Como dá pra ver aqui Só que aí depois Eu passei um Vermelho por cima Que Sei lá Deu um aspecto Diferente Aí o azul Vocês vão ter que pintar Com uma caneta Azul Claro Ou azul escuro Se ele não tiver O azul claro Pode ser o azul escuro E com a Com a pontinha Do pincel Vocês vão só Pingar na Tinta branca E vão ficar Passando assim Por cima Pra dar esses detalhes Mais claros Como se fosse neve Embora aqui já Tenha saído Um pouco Esses detalhes Ok Tá certo Aí agora Pra fazer Esse Pedação Enorme Eita Uma coisinha Aqui Embaixo Pra fazer Esse detalhe Esse pedaço De gelo Enorme Esse pedaço Aqui é pra Representar Como se ele Tivesse manifestando O gelo dele No chão E subindo Esses espetos De gelo Enorme E aqui Tá dando Pra ver melhor Os detalhes Em branco Que eu tinha Falado Ok Vocês vão ter Que pegar Uma chapa De massinha De biscuit Ó Um pedaço Bem grande Amassado Bem chapadão Mesmo E vamos ter Que fazer o seguinte Nós vamos pegar Pedaços De massinha Pedaços maiores Mais rechonchudos Ó A gente vai fazer Umas Coxinhas Dessas coxinhas Nós vamos Aderir Ó Uma parte Aqui E o E o resto Da ponta A gente vai Deixando Ó Meio amassado Assim De um lado Pro outro Ok Não Vai ficar Mais ou menos Assim Aí a gente Vai sobrepondo A gente tem Que sempre Começar Pelo maior De todos Que fica Na ponta E ir Diminuindo O tamanho Conforme eles Foram Se aproximando Do pé Dele Aí é só Pintar Com uma Tinta de caneta Azul Claro E fazer o detalhezinho Da tinta branca Que é ficar Passando o pincel Assim bem de leve E rápido Por cima Aqui da peça Pra dar esse detalhezinho De nevezinha Ok Aí pra fazer Essa peça De fogo Essa daqui Já é uma peça Que é pra encaixar Na mão dele Vou até mostrar Pra vocês Porque essa daqui Já é um pouquinho Diferente de fazer Porque a gente Tem que esperar A mão A gente tem que fazer A mão Esperar a mão Secar Bem Aí conforme Isso daqui For secando A gente tem que Ir colocando Na mão Pra ir pegando O formato Calma Que tem uma pontinha Ali que tem que Abrir um pouco Ó Vai ficar Mais ou menos Assim ó Se vocês fizerem Corretamente Ok Então tá Vamos começar A trabalhar Com essa peça Ó Vocês vão pegar Um pedaço De massinha De biscuit E vão ter que Deixar ele Ponte agudo Aqui no final Como se fosse A ponta Mais alta E longa Da labareda Aí Em alguns pontos Aleatórios Dele Vocês podem Estar fazendo Buracos Mas tem que ser Um buraco Que atravesse O pedaço Tá Aí a gente Tira aqui O meu Acabou cortando Aqui Porque Não foi Forte o suficiente Não aguentou Muito Aqui Mas é só Fazer uns Buracos Assim ó Desse jeito De maneira Aleatória E ao longo Dessa peça A gente vai ter Que ir adicionando Minhoquinhas Bem fininhas E longas Aqui assim ó E a gente Vai dando Uma forma De labareda Assim ó Ó Desse jeito De forma Bem aleatória Também Aí aqui na ponta Que é a parte Que a gente vai Colocar Pra ficar Se segurando Na mão dele A gente tem que Puxar uma pontinha Dessa ponta Não A gente vai Tem que puxar Quatro pontinhas Ó Quatro Ou três Eu fiz com quatro Mas se você quiser Fazer com três Pode também ó Ok Vai ficar mais ou menos Assim Deixa eu deixar um pouquinho Mais Pequenininho Ó Aí nessas quatro pontinhas A gente vai tentar Anexar ó Quando a mão dele Já estiver seca A gente tem que tentar Anexar Aos dedos dele E conforme A gente for Amassando a massinha Ela tem que ir pegando O formato Do dedo dele Ó Mais ou menos O que aconteceu aqui E tem que ficar Enganchado Em pelo menos Entre dois Dedos dele Entre uns dois Três dedos Esses dois aqui Tem que estar Enganchados Só Ok Eita Caiu Mas vocês entenderam A ideia Tem que ficar Deixando E conforme Essa peça For secando A gente tem que ir Fazendo Essas quatro pontinhas E ficando No formato E um pouquinho Mas só um pouquinho Mesmo Mais justo Do que a A largura Da mão dele Pra ela ficar Bem presa E não ficar Caindo por nada Ok Então Finalizado aqui O Shoto Todoroki Ah peraí Deixa eu colocar Os Efectezinhos Só pra dar Um contrastezinho Com ele E Antes de eu terminar Vou falar mais uma vez Que ele não tá terminado É só pro vídeo Não demorar Muito Pra postar Porque o que tinha Pra ensinar Eu já ensinei As coisas aqui Com relação aos poderes A aparência dele Já foram Ensinadas Aqui Pronto Coloquei aqui Os coisinhos Ah Uma coisa Que eu não fiz É que ele tem Uns tubinhos É Uns vidrinhos Que ele tem Na cintura Né Duas partes Aqui na frente E duas aqui atrás No máximo Eu ainda não coloquei Porque eu esqueci Também Porque é um detalhe Bem pequeno E não faz muita diferença Ter ou não ter Mas se você quiser fazer É basicamente o seguinte Vocês vão pegar Pedacinhos de massinha E vão achatar Tanto na parte de cima Quanto na parte de baixo Pra virar um cilindro Como se fosse uma latinha Aí é só a gente colar Nessa parte aqui Lembra que a gente fez o cinto Então O cinto dele É o seguinte Aqui a massinha de biscoito É lisa E é difícil De aderir uma coisa Na outra Nó Pegar até uma esteca Que é mais fina Quando a gente foi fazer o cinto A gente fez Um recorte aqui E outro aqui Nesse quadrado Que fica no meio Desses dois recortes A gente vai colar Esses cilindros São quatro Dois na parte de trás Que já está até marcado Aqui e aqui E dois na parte da frente Um aqui E outro aqui Ok Eu não fiz Ainda Porque Bom Eu não tive Tempo Infelizmente E também porque eu esqueci Mas bem galera Deixa eu afastar aqui Um pouco ele Ok Pronto Bem galera Finalizado aqui O Shoto Todoroki Feito com massinha de biscuit Articulado com arame Espero bastante Que tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Compartilhem com os amigos Com a família E com todo mundo Que vocês conheçam Demorou bastante Para fazer? Demorou Resultado final Ficou bem interessante? Com certeza Mas bem galera Vamos ver se ele fica de pé É Ele fica de pé Só que o pé dele É Aê Ficou de pé certinho Bem galera Falou Até o próximo vídeo Ficou de pé Ficou de pé